Olá meninas e meninas, tudo é com vocês? Meu nome é Luana! E hoje no vídeo eu tô aqui com o Luana mais uma vez Hoje eu tô aqui com o Luana online E também tô com a minha prima Bia O vídeo de hoje vai ser pro bolo dos doces que a Neves nunca vou ver na nossa vida E aí eu tô com a pola Vamos começar com esse aqui do No2Mittles, né? Que é azul O sabor dele é um ice Eu vou provar a mesma parte do que é da Bia Só que é o da Barbie e é Big Shake de banão com sabor aqui Será que é gostoso? Esse aqui é bem parecido com o Fini O Fini de tubinho Aqui João E você, me achou parecido com o Fini? Não, esse é horrível É horrível É horrível? Não sei É horrível para o meu Eu não gostei de nenhum dos dois Nenhum dos dois? Eu gostei do teu É muito Agora é a Neguinha que vai comer Calma Neguinha A Neguinha gostou A Neguinha que usava muito Opa! Gostou? Gostoso, né Neguinha? Gostou não Ela colocou no chão Ah não Ela colocou no chão de novo Gostou não NOOOOOO Vamos ver o João se ele vai gostar É a rola de azul Vai, tira Pra mim, eu vou dar um 10 É Gente, é muito bom E vocês Pra essa marca Rio Sabor Eu vou dar um 10 Não vou dar uma conceitinha É Turminha Agora a gente vai Provar A marca Dory Eu e a Bia Turminha Tá falando Que é um Cijolo Teste A Aqui É muito bonitinho Eu vou abrir Pra mostrar pra vocês Olha que bobinha Aqui tu tem um Cijolinho Aqui o Cê Sou É uma palavra em inglês Que é A Z Fofinho Gente, é muito Mas Será que é gostoso Do que mesmo Fala agora do Cê, Bia Então, gente O meu É a mesma marca E ele é uma gelatina É de minha E a gelatina É de minha E ele é ácido E o meu É ácido E o seu É azedo Nós dois tá encrencado E a gelatina E a gelatina Gente, o meu sabor É de morango Vamos juntas, Bia Que Eu acho que A Dex vai fazer Muita careta Turminha Qualquer coisa A gente tem água Aqui Vamos ver o meu sabor de morango Tá E você Gente, não é azedo Tá enganado Não é azedo Mas é muito bom Não é azedo E você, Bia Eu também mostrei Mas também não é azedo Não Não Aqui Prova o número 2 Eu vou chamar a pessoa Não dá 3, 2, 2 Espera aí Eu achei o da Bia Realmente Ache Tá bom Eu não gostei do da Bia Tá mamãe Tá bom Quer abrir o meu? No meu Eu vou dar uma nota máxima Eu amo bem E você, Bia Eu também gosto Uma nota máxima Então vocês Comprariam mais Da marca Dory Eu sim Agora A gente vai provar Pironito Que desse carimbo na língua Olha A marca é boa Abstence E os adesivos São de unicórnio Eu vou com o da ferradura Eu vou... Vamos ver se vai ficar? Vambora 1, 2, 3 e... Ih, Bia O seu unicórnio? Deixa eu ver Mostra a língua Eu achei que ficou muito embolado Ficou muito embolado Ficou muito embolado Bom E o sabor vocês aprovaram? Ai, eu amei Eu amei Eu amei Eu amei Acho que ele é um rurão Não aperta muito não Deixa eu ver Deixa eu ver A ferradura ficou, né? A ferradura ficou, né? Ih, fica muito embaçado Fica muito embaçado Ficou Chifre? Aham Não, não ficou Puxa, boa Eu amei vocês Também Mas O desenho A gente não aprovou Porque não fica Só da picadura que é legal Mas o resto não é legal Embola tudo, né? Não dá pra ver o que que é Então agora só falta um... Chocolate Chocolate Ai, ele quebrou ele Eu amei Amei É muito bom É tipo aquele... Ovo malte Ovo malte não Kinder ovo Hummm Então, família Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostou, já deixa o seu gostei E se inscreve aqui no canal Tchau galerinha Do canal da Luana Norma da Luana E... Eu espero que vocês tenham gostado muito do vídeo Já deixem o like Então, tchau tchau E se perfeito do coração Até os próximos... Vídeos! Tchau tchau Tchau